Pessoal, a notícia de hoje é a seguinte, já estava todo mundo falando? Já tinham pedido para me falar sobre isso, é o seguinte Cientistas descobrem um planeta parecido com a Terra, que orbita vizinha do Sol No meado de próxima B, o planeta é pequeno e rochoso e pode ter água líquida Olha aí gente, tá vendo? Onde é que faltar? Água na Terra Já sabemos para onde ir, é o próximo a B Aí você me fala, ah mas é longe demais, não tem como ir lá, é muito longe, é muito longe É, mas esse aí de todos os que foram encontrados, é o mais próximo Ele orbita ao redor da próxima Centauri, estrela mais próxima do Sol A empolgante descoberta do planeta próxima B foi anunciada nesta quarta-feira, 24, na revista Nature Os cientistas celebram o achado, pois o próximo B pode vir a ser o planeta Com possibilidade de vida mais perto do nosso sistema solar A equipe de mais de 30 cientistas analisou dados coletados a partir de dois telescópios Do Observatório Europeu do Sul, entre 2000 e 2014 E de uma série de observações feitas entre janeiro e março de 2016 As medidas se referem ao efeito Doppler, que indica minúsculos deslocamentos de uma estrela provocados pela presença de um planeta orbitando ao seu redor Os dados permitem concluir que próxima B tem uma massa equivalente a cerca de 1,3 vezes a da Terra E orbita a próxima Centauri a cada 11,2 dias A uma distância de cerca de 7,5 milhões de quilômetros de sua estrela Isso equivale a cerca de 5% a distância entre a Terra e o Sol A possibilidade da existência desse planeta já era investigada há muito tempo Porém, os cientistas queriam se certificar de que os dados eram realmente precisos Isso porque a luz de uma estrela anã vermelha como a próxima Centauri pode variar de forma a imitar a presença de um planeta Assim que estabelecemos que a variação não era causada por buracos estelares Soubemos que poderia ser um planeta orbitando uma zona onde a água poderia existir O que é muito empolgante Se futuros estudos concluírem que as condições de sua atmosfera são adequadas para abrigar vida Esta será, provavelmente, uma das descobertas científicas mais importantes que faremos Diz seu pesquisador, John Barnes, um dos autores do estudo Será que este novo mundo alienígena descoberto poderá ser um dia a nova pátria para os seres humanos? Poderia um dia o ser humano viver lá se um dia houver um apocalipse nuclear ou alterações climáticas na Terra? Enfim, este planeta próximo a Centauri está a 4,25 anos-luz da Terra Mesmo com a nossa nave espacial mais avançada, levaríamos 81 mil anos para alcançar Mas conforme a tecnologia de foguetes tem avançado, no futuro poderíamos, sim, tornar as viagens interestelares algo possível Se você gostou deste vídeo, compartilhe-se E se você gostou do canal, inscreva-se Porque aqui é os mistérios, não tem nada E se você gostou do canal, inscreva-se E se você gostou do canal, inscreva-se E se você gostou do canal, inscreva-se